Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Convenção Espírita de Brasília. Tudo bom, queridíssima Flávia? Tudo bem, minha amiguinha Cláudia? Tudo bem, meus queridos? Continuamos, então, com o nosso livro Bilhetes Fraternais, é um livro da Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão, aqui de Brasília, que faz a divulgação do Espiritismo, divulga esses livros maravilhosos, esse aqui é um livro maravilhoso, por meio gratuito, e hoje nós estamos na lição número 10, Arte de Viver. Começa com um trechinho aqui de André Luiz. O tempo é realmente aquele orientador incansável que ensina a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, que ninguém pode realmente brincar de viver. Nossa, que profundo, André Luiz. Já se disse, aí agora o comentário, né? Já se disse nas páginas da literatura humana que viver é uma arte. Interessante afirmação, pois designa o Espírito encarnado como um artista, que é convidado a exprimir, por meio de instrumentos diversos do dia a dia, os arroubos da sua alma nas construções interiores ou junto aos companheiros de jornada. Aprofundando o conceito, diremos que a arte consiste no viver bem, de acordo com os reclamos do Espírito e não do homem, ainda preso às quimeras da existência física. Viver bem é uma arte, e viver bem significa viver construindo o amor dentro e em derredor de nós. As aflições, as inquietudes, as ansiedades, que muitas vezes nos atropelam na existência física, são revelações da falta de preparo do artista encarnado, que ainda não desenvolveu as qualidades necessárias da concentração em si mesmo, da entrega plena à sua arte, que no caso é a sua própria vida, que deve ser vivida de tal forma que transmita o embevecimento, o ardor e a paz naqueles que participam das lutas da sua existência. Saber viver com o Cristo é uma arte que reclama todos os esforços de que somos capazes para desenvolver dentro de cada um de nós os sentimentos superiores, que nos darão a alegria de crescer em busca dos nossos gloriosos destinos. Trouxe essas considerações porque é muito ouço falar em aproveitar a vida, sem que aqueles que assim o dizem, compreendam o real significado da existência terrena, que deve ser vivida em plenitude, mas dentro dos ditames do evangelho, pois só Jesus é capaz de dar a cada um de nós o prazer de viver e a arte de ser feliz. Rodrigo. Gente, que mensagem, né? Poderosa. Quando a gente fala em viver, aproveitar a vida, eu lembro de um filme da década de 80, curtindo a vida para valer, alguma coisa assim, onde o personagem matava a aula, cabulava a aula, e junto com dois amigos pegavam o carro do pai do amigo e iam passear pela cidade e fazer tudo o que eles queriam fazer. E nem sempre tudo o que eles iam fazer era muito legal, porque trouxe consequências. E aqui o Rodrigo vem nos convidar para a arte de viver. Viver é uma arte. O que é uma arte? A arte tem a ver com beleza. Quando a gente fala em arte, os artistas vão colocar conscientemente algo, seja numa música, seja num teatro, seja numa tela, mas de uma forma estética, que a gente vai chamar de estética, que tem a ver com o belo, com o que é belo. Então, vamos trazendo para esse conceito, a arte de viver seria o viver de forma bela, estética, consciente e não inconsciente. Não na consciência de sono, que muitas vezes Joana nos traz. Nós estamos aqui para despertar, despertar em nós o ser humano, porque nós já temos um córtex aqui, o pré-frontal, e não mais temos como só os animais a parte instintiva. Não, nós já temos o pensar. E ao pensar, nós podemos trazer a consciência e transformar as nossas vidas. E para isso, precisamos viver bem. E como é viver bem? É aproveitar? É viver na inconsciência, da consciência de sono, como diz Joana, só acordar, dormir, beber. Não. Em todos os momentos, nós estarmos despertos para essa vida. Viver conscientemente é trazer para a sua vida aquilo que você pode fazer de melhor. Os seguintes ensinamentos de Jesus, isso significa que nós vamos ser perfeitos como Jesus agora? Não. Não vamos ser perfeitos. mas nós podemos fazer tanto quanto possível, como nos diz o livro dos Espíritos, que basta que nós tenhamos um esforço, e nem é muito esforço, de fazermos as coisas como elas têm que ser, cumprindo os nossos deveres, como temos que cumprir, utilizando do bem, como nós já falamos em lições anteriores, viver nessa consciência do que eu posso fazer para mudar a minha vida, para que ela seja melhor. Aceitar aquelas limitações e aqueles desafios que nos chegam sem o vitimismo, mas buscando nos reerguer, buscando estar de cabeça erguida, fazendo o melhor. Claudinha trouxe outro dia um exemplo de pessoas que às vezes estão ali, tem inúmeras situações, mas elas estão aí cumprindo com o dever. Nós mesmos, às vezes são pessoas próximas a nós, é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, mas está disponível a cuidar da família, cuidar das coisas do bem, divulgar a doutrina espírita, de trabalhar com os espíritos sofredores. Então, é nesse momento, não ficar só no despertar, dos instintos, dos prazeres mundanos, que muitas vezes nós nos deixamos levar, ainda, porque ainda estamos despertando dessa consciência de sono, então buscamos mais os prazeres, os prazeres da carne, os prazeres sensuais, os prazeres da matéria, e esquecemos do que é verdadeiro, de que nós somos espíritos imortais, que aquilo que muitas vezes nós nos resignarmos, a gratificação será muito maior, pelo bem que vamos receber, não olhando para o lado egoístico, mas no sentido de transformação de ser, em ser humano, saindo do lado instintivo do animal, para alcançarmos essa humanidade, a qual nós precisamos. E Jesus nos ensinou isso, em todas as formas, naqueles momentos onde, quando ele vai para o deserto, que simbolicamente é um deserto, e vai jejuar, Jesus não precisava de nada disso, porque ele não tem nada, ele não tinha nada que precisasse de ser tentado. Mas ele traz essa imagem, para que nós possamos saber, que nós podemos nos esforçar, para vencer em nós, os nossos inimigos interiores, aqueles que estão dentro de nós, que nos fazem cair, muitas vezes, e atrasar um pouco a nossa jornada, mas todos nós vamos chegar à perfeição relativa. Então, vamos aprender a viver, sem reclamar, buscando sermos melhores a cada dia, e se reclamamos, vamos parar, não vou reclamar mais, vou fazer um propósito de não reclamar mais, pelo menos vou diminuir as reclamações, porque nós ainda reclamamos, não é muitas vezes. Então, vamos diminuir, se eu reclamo o dia inteiro, não, peraí, estou reclamando demais, vou parar de reclamar, vou começar a agradecer, obrigado, senhor, ou então reclamo, obrigado, senhor, desculpa, perdão. E assim a gente vai, nessa alegria de viver, no esforço, para ter essa questão da arte, a arte de viver bem, a arte de viver com caridade, com amor, desenvolvendo em nós todas as potencialidades divinas que nós temos. Claudinha, é isso? Nossa, perfeito, perfeito, nem tenho que comentar, realmente é isso, saber viver, é uma arte, e que nós lembremos, como você super bem comentou, e como o Rodrigo nos fala aqui, que lembrar que o significado da existência terrena deve ser vivida dentro do evangelho de Jesus. Isso quer dizer que nós vamos ser, nos enfiar em um convento, viver dentro da casa espírita, sem olhar mais nada, não. É, como o Flávio muito bem colocou, dentro da caridade, dentro do cair e levantar, dentro do evitar a reclamação, mas sem reclamar, dizer, perdão senhor, vou reclamar mesmo, então, de cada 100 reclamações do dia, que eu reclamo, 99,5 já é uma evolução, e aí nós vamos, indo e sabendo viver. Não é isso? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br comunhão espírita. No Twitter, twitter.com.br comunhão oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br comunhão espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba comunhão espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.